Olá, tudo bem? Hoje estou na cidade de Santos, no cemitério do Paquetá e neste vídeo mostrarei para vocês o local onde está sepultado o político João Galeão Carvalhal. Nascido em Salvador no dia 11 de outubro de 1859, ele era filho de João Tomás Carvalhal e de Guilhermina Guilmar de Almeida Galeão. Aos 10 anos de idade, mudou-se para São Paulo junto com a família, onde formou-se em direito em 1880. Na capital paulista, ocupou o cargo de promotor público, mas pouco tempo depois, mudou-se para Santos, onde passou a atuar como advogado e político. Em Santos, casou-se em 1883 com Maria José Bloim, com quem teve três filhos, entre eles o também político João Galeão Carvalhal Filho. Carvalhal foi um dos líderes do abolicionismo em Santos, onde constantemente se expressava em artigos publicados na imprensa local. Deixou então a carreira de promotor, pois a posição de profissional liberal lhe proporcionava mais espaço para manifestar suas opiniões abolicionistas. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, tomou parte em todos os trabalhos de organização da política republicana. Foi eleito presidente do Conselho de Intendência de Santos, cargo equivalente ao de prefeito. Em sua gestão, enfrentou forte epidemia de febre amarela. Em 1893, esteve ao lado do presidente Marechal Floriano Peixoto, na crise provocada pela revolta da Armada. Em 1897, foi eleito deputado federal, tornando-se opositor do presidente Prudente de Moraes. Na época, liderava a bancada paulista e a Comissão de Finanças do Congresso Nacional. Após o fim do seu mandato, voltou a advogar em Santos. Retornou à Câmara dos Deputados na legislatura de 1903 e 1905. Foi ainda delegado especial de São Paulo, na discussão do Programa de Valorização do Café e da criação da Caixa de Conversão. O Dr. Galeão Carvalhal nos deixou no dia 18 de agosto de 1924, aos 64 anos. Agora eu mostrarei para vocês o local que está sepultado o Dr. Galeão Carvalhal, aqui no cemitério do Paquetá. Neste túmulo lindo, que é um dos 26 túmulos tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, considerado um dos mais bonitos aqui no cemitério do Paquetá. Neste túmulo, muito bonito, está sepultado o Dr. Galeão Carvalhal, aqui no cemitério do Paquetá. Enfim, esta é a minha homenagem para o Dr. Galeão Carvalhal. O simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida do que uma coroa inteira de flores no silêncio de um funeral. Dê flores enquanto as pessoas ainda podem sentir o cheiro, mas vá depressa, porque a vida passa rápido. Ame, abrace, ajude alguém, ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto